Música Feliz Natal, Feliz Natal Olhe o Ano Novo, Olhe o Ano Novo Isto tá muito bonito, tá muito colorido Não vou falar muito porque hoje é dia de festa Vou agradecer a vossa presença Esse Natal tá acontecendo Graças a nossa primeira secretária do partido Que fez tudo para que tudo isso desse certo Com a equipa toda do distrito, do município Bom dia famílias, eu sou o César Boy Tô numa atividade E a atividade tá muito boa Fiz uma poesia E tava me cuidando muito A minha mãe é que me trouxe e fez E me escreveu a poesia Desejo Feliz Natal pra vocês Pra mim E para todas as famílias E que o ano de dois Seja um ano de amor Jandira, tá gostando de estar aqui? Sim Como é que tá a ser o teu Natal? Tá a ser muito bom Recebeu algum brinde? Sim Faz conta que és uma gatinha Imita uma gatinha a miar Qual é o prazer, qual é o sentimento de estar a realizar essa atividade? Bom, esta atividade está a realizar no âmbito das comemorações do 10 de dezembro Realizamos na qualidade da primeira secretária do Comitê Municipal do Quilambaquiache Do MPLA Por orientação do Comitê Provincial Nós organizamos essa atividade Para saudar em primeiro lugar o 10 de dezembro E também para comemorar o Natal Confraternizar-nos com as crianças do município do Quilambaquiache Temos aqui crianças dos quatro distritos urbanos Que são do Golfe, do Palanca, do Nova Vida e da Sapu Cada distrito trouxe crianças para podermos estar aqui Dar um momento de alegria, um momento de carinho e de amor Olha, é um prazer muito grande Dê uma alegria, podermos dar um bocadinho de alegria às nossas crianças Devia ser muito mais, não é? Mas nós fizemos o possível para que elas saíssem daqui Alegradas, satisfeitas com tudo aquilo que nós criamos Para elas poderem comemorar este nosso Natal que é municipal Esta festa só aconteceu graças à nossa primeira secretária municipal Com a colaboração de todos os primeiros secretários dos distritos E das nossas missões executivas Juntamos todos os esforços para podermos dar uma alegria maior A todas as crianças do nosso município O Natal de todas as crianças Obrigadão! As palmas! Batam palmas para a nossa cantora E dizer que as crianças que estamos com elas Prontas para resolver os seus problemas E transmitir também a todas as crianças Aquela mensagem de amor e de carinho E de que devem estudar Devem se formar Serem bem comportadas Para que sejam cidadãos úteis À nossa sociedade e ao nosso país Diz-se quando se tem um bom coração E mesmo que não se viva a melhor infância Mas fazemos os esforços de passar a outra Uma infância melhor E é o que estamos a fazer aqui Nós, eu, né? E a maior parte dos meus colegas Ainda vivemos na época passada E nós, naquela altura Íamos aos locais Onde os nossos pais trabalhavam E tínhamos sempre um convívio Com, parecido a esse Com brinquedos Com animação Com docinhos E é isso que estamos a tentar Transmitir a nossas crianças A ver se conseguimos voltar Ao nosso passado Resgatar aqueles valores Que ficaram adormecidos Durante um certo tempo Envolvermos mais as nossas crianças Darmos carinho Principalmente aquelas crianças Que durante todo o ano Não tenham um boneco Mesmo no Natal Não tenham uma festa condigna E estamos a tentar fazer aqui Com as crianças De todo o município Trazer um bocadinho de alegria Muita cor E uma diferença muito grande Naquilo que é a vida diária Dessas crianças Eu vejo que para a senhora administradora É um sentimento de satisfação Completamente Porque nós conseguimos trazer alegria Às crianças Foi preparada essa festa Com bastante carinho Por isso sentimos-nos aqui Temos aqui o sentimento De dever cumprido E as crianças E as crianças Manifestam a sua alegria E isso para nós É um grande prazer Se tivesse que fazer de novo Uma atividade do gênero Faria com o maior prazer Com muito prazer Porque a experiência Foi realmente muito boa As crianças estão alegres Se tivesse que fazer E com certeza vamos fazer Ainda muitas outras No futuro O que podemos nós esperar Das crianças A nível do município Nós vamos envolver Essas crianças Não só no Natal Mas pelo menos Duas, três vezes por ano Fazermos algumas ações sociais Para que nós tenhamos Adultos saudáveis Vejo que fala com entusiasmo E acho que teve Uma boa infância E se calhar Quer dar esse prazer Às outras crianças Com certeza Nós aquilo que vivemos Na nossa infância Queremos transmitir Por isso é que nós Continuamos sempre Para incentivar as crianças A aplicarem-se no estudo Porque só estudando Só se formando É que conseguiremos Ser alguém Aqui nesta sociedade É isso que nós Tentamos transmitir Foi isso que nos ensinaram E é isso que nós Tentamos transmitir Desejo Feliz Natal Para vocês Para mim E para todas as famílias Muito obrigada Tudo de bom Feliz Natal A todos os telespectadores Da vossa televisão Da vossa estação emissora Bem-haja a todos Feliz Natal Feliz Natal Olhe o Ano Novo Olhe o Ano Novo